Bom galera, começando aqui mais um vídeo diferente no canal, essa vez aqui é Escape the Prison, Escapando da Prisão E eu e o Mike vamos escapar da prisão junto né moço? Sim galera, a gente vai escapar da prisão e lembrando que eu sou o melhor escapista de prisão do mundo E lembrando também galera que hoje às 3 da tarde teve o episódio novo de Xilme Lab, segundo episódio Pra quem aí gosta da série e tá ansioso pros próximos episódios, então fica de olho no vídeo Aqui na descrição do vídeo você pode ver o Xilme Lab e os episódios dois Então vamos lá Mike, fugir dessa prisão! Vamos lá, vamos lá, vamos fugir desse aí Seguinte então, é stickpage.com que fez o jogo Ó os policiais tão conversando com a gente Falaram assim, ah você pode sair da prisão, brincadeira, haha, você não pode não Ih rapaz, são zoando, Mike tão zoando a gente? Ih rapaz, vou escapar da prisão agora, essa caixa aí A gente recebeu um pacote, mas eles falaram que não tem nada demais porque eles já inspecionaram Ixi, eu acho que o cara não inspecionou hein moço Ih rapaz, você esqueceu, agora a caixa tá aqui dentro É enfim, agora a caixa tá aqui dentro então Agora vamos ver o que tem dentro dessa caixa Bora ver então, vamos abrir então? Pô, abre essa caixa Ó tem um bolo Ó tem um bolo, seu aniversário Ué? Caraca, o bolo Nossa, o bolo é o que? Uma bolsa feminina? O bolo tinha uma file, que eu não sei o que é isso Um energy drink, um teleporter, uma drill, um telefone e um hack, um foguete Que que a gente vai usar, Mike, pra fugir da prisão? Acho que tem que escolher um desses Eu acho que ia precisar usar uma bazuca, né? Se eu tenho a bazuca, ia matar os policiais e fugir da prisão Sim, ó, vamos com a bazuca então Ih rapaz Nossa galera, agora Mentira, vamos embora daqui Errou? Errou? Ah! Meu Deus O Zé Sacanagem Como que a gente consegue errar? Eu nem sabia que tinha como ter fail nesse jogo Eu também Eu só clicava nas coisas e interagindo Como que o cara pega um foguete e erra? Eu sei que é uma... Meu Deus Sei lá, o Zé O Zé Não contava com o Zé do cano ali, né? O Zé do cano Vamos pegar Eu vou pegar o teleporter Eu me teletransporto pra fora da prisão Ih rapaz Saímos? Escapamos, mãe Fugimos? Já? Meu, será um negócio de tiro? Ih rapaz, morremos Tá bom, escolhemos errado Qual que você quer, Mike? Escolhemos aí Olha galera Tem aquela lixa ali Então usa a lixa que é o fail Sei lá, a feeling Pra serrar Serrar Bom, a gente vai serrar qual, Mike? A porta ou a janela? Ou a janela Porque os policiais estão ali do lado Ok então Rapaz Nossa senhora Tem como ser... Que da hora o cara Vai, brincadeira O cara pula Mandei pro arão, velho Eu não mandei não Eu mais devo usar outro item agora Vamos usar o drill Vai, o drill Que é o mais... Que pelo jeito parece que é o mais certo Vamos lá então Uma drill e um bolo Que eu não sei como que eu acho Nossa, pai Nossa Onde ele foi? Morreu? Mas nem sabe Morrer agora Você conseguiu sair Vamos ver Uma crowbar Ou uma paci... Um paci... Corbar Corbar Então vamos usar o cabra Corbar Aí Aí Foi embora Ih, rapaz Meu Deus Eu não tô fazendo nada Ai meu Deus O que eu tô fazendo? Eu tô mudando de direção Agora chaprou Agora chambrou Agora levou na cara Meu Deus Pra cá Pra mim ele é pular naquela janela Não é na janela É um quadro Eu tenho que ser rápido Vira pra cá Boa, 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 boa Desveio da rajada de tiros Bora, 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 bora Eu tenho que virar pro lado aqui Pra esse lado aqui Pra esse carro Vira Vira Virei Boa O que? Oi, escorregou? Eu escorreguei Você tá de brincadeira Então vai pro outro lugar agora Eu acho que deve usar um energy drink Aquela bebida energética Você acha? Eu acho que deve usar Então vamos usar um energy drink NRG? O que é isso? Eu acho que é energy drink, né? O que o negócio parou no ar? Ficou tendo em slow motion Você acha que ele tá muito energético? Eu acho que ele deve estar muito rápido Mas tão rápido Que tipo, tudo Caraca Caraca, o cara tá parecendo um eu Ué, que ladrão é esse? Que tem uma espada na mão É, que uma faca Né? Ele vai jogar o cara Era isso que deve fazer com os policiais, hein? Olha que da hora O que que é isso? É um donut? Parece um donut Que ele fugiu da prisão Era isso Geramos o jogo, então Ganhamos, então Não é como se fosse lá Aconteceu alguma coisa Ganhamos Não vai acontecer Rapaz Tá dando um infarto no meu car Ih, rapaz Dando um infarto Ah, os side effects No caso, os efeitos Que é nao A dor de cabeça E Possibilidade de um ataque cardíaco Ótimo Eu vou saber dessa droga Mike, não sei É impossível fugir Eu acho que a gente pode A gente já usou todos Pô, a gente pode usar a drill Usa o drill de novo Vamos usar a drill Em vez de usar a crowbar A gente pode colocar aquele Opacitator, que tal? Sim, que vai, sei lá A mental de unir A possibilidade dele Não entendi muito bem Que isso é opacitator É, eu não sei muito bem O que você pode fazer Mas vamos ver lá, então Vamos lá Opacitator Ah, você pode passar pela parede Com essa Com esse negócio Não, mas acho que não Isso não dá certo, não Uai Uai, ó Ele tá descendo de andares Uai Você fugiu da prisão? Boa Nossa, só a faca ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que rapaz Ele chegou meio que na costa terrestre Sim Cara, como que a gente vai ganhar Isso aqui, Mike? Ó, acho que deve usar Deixa eu ver Usa a ferro É, em vez de Tipo, você dar a janela Vamos pra porta O que que você acha? Acho que agora vai dar certo, hein Tem como lixar Um ferro dessa grossura, assim? Ah, se tiver a persistência Lixa até Ih Só pega esse negócio Dá spaw na cara dele Dá spaw na cara dele Aperta Ele, mas Nossa, levou uma dor Não, não Calma, calma, calma Que vai de novo Vamos de novo, vamos de novo Opa Nossa, deu uma na cara dele Ó, atrás Tô vendo choque, tô vendo barulho de choque Mata os dois, mata os dois, Mike Boa, agora vamos entrar no elevador Meu Deus Chegou dois caras no elevador Meu Deus O que que a gente faz agora? Entra na porta A gente entrou no quarto A gente entrou já Aqui que a gente pode clicar Alguma coisa Bom, mas o que que a gente usa? Granadas ou cadeiras? Granadas ou cadeiras, Mike? Use granadas Granada, beleza Meu Deus O que que esse cara vai fazer? Isso é uma javanta O cara é uma jaca Meu Deus, que agonia Vamos, usa a cadeira então Ah, é a cadeira pra subir lá no cano A gente é boa também, Mike Vamos vir pra cá Pra esquerda É, por esse lado A parte de cima da direita, hein Mas pra mim ia dar de cara aquele ferro ali Eu achei que ele ia cair Ufa, ainda bem que ele não caiu Essa caixa é misteriosa Então a gente pode usar um jetpack Um paraquedas Uma corda Ou esse plungers, Mike Que no caso seria aquele Acho que deve ser o plungers, né É, o mais ridículo possível, né Meu Deus, esse cara é uma jaca Uau, tá funcionando Ah, funcionou, rapaz O mais ridículo de todos É, o mais provável Chegou A gente fugiu? A gente fugiu, Mike Sério? Caraca, conseguimos fugir Vamos fugir de novo Tem outro jeito de fugir, não tem? Tem vários jeitos de fugir, se não me engano Vamos pegar o jetpack só pra ver o que acontece O jetpack Caraca, foi bem Foi bem prov... Ih, também funciona, não Ih, rapaz Ih, rapaz Voltou pra cela dele Não foi muito legal essa não Vamos ver outro, ó Vamos ver o paraquedas O que aconteceria se a gente usasse o paraquedas? É só o plungers que funciona mesmo? Nossa senhora, ele se joga no paraquedas Eu vou ter que pegar alguma coisa? Acho que não Não tem nada no paraquedas Meu Deus, nada no paraquedas Nossa, mas galera A primeira regra, todo mundo sabe É sempre que a gente ficar sem uma... Ai Alguma coisa não paraquedas Nossa, uma bola de boliche Não paraquedas Matou o cara Bom, vamos ver a corda, vai Nossa, a corda Como é que esse cara tira? É dando a caixa, né? É, a corda deu certo Já tirou ali as... Meu Deus, a mão do que eu Ele queimou a mão inteira Mas ele ficou vivo, pelo menos Mas, escapamos Escapou Meu Deus Por que eu não caiu na estrada Quando ele desceu no plumber Eu não sei Vou baixar do jeito Vai reto o front start Deixa eu ver então Deixa eu me matar aqui Deixa eu usar um que eu morro Aí pronto Isso aqui é só para dar retrat O front start Então você acha que tem outra maneira De conseguir fugir? Eu acho que tem Que só uma maneira Só não dá certo não É, talvez tenha várias maneiras De a gente conseguir fugir Vamos ver então Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o meu favorito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Falou galera